Bom meus amores, como vocês podem ver, eu já estou aqui na labuta, acabei de chegar da escola da minha filha e a água continua saindo, eu falei, peraí, vou dar uma faxina nessa casa e aí já estou lavando o chão, vou limpar tudo na minha cozinha, enfim, limpar a casa, limpar tudo, tudo, tudo e convido vocês a vir participar da minha rotina, porque tem muita coisa para fazer, bora lá? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí gente, tá bem sujinho Ó, dá pra vocês verem Tá bem sujinho Aí eu vou tirar o daqui, o do porno Já pra colocar com as roupas de cama Pra lavar, porque o kit que eu escolhi Ele é amarelinho, bem delicado E esse é o único que eu tenho de uma cor só O outro é de cupcake, aí não vai combinar Então eu vou tirar pra lavar What a wonderful world Cause I've been living life right like I could just die any minute Goin' for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide Forever in flight, forever in flight, forever in flight, follow those lines We'll make it this time Blurry streetlights, work as a guide to memories that we'll make it tonight Oh yeah, we'll make it tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah So just don't be ignore Go ask for more, go ask for more Cause I've been living life right like I could just die any minute Goin' for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathe in Cause I've been living life right like I could just die any minute Goin' for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathe in I'm in a race that everybody's chasing fast They wanna be that someone on the screen at last They ain't lookin' inside for their needs in life They wanna be liked by everybody in sight But trust me, bein' free ain't spotlights No, it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find the light, alright I'll do anything that I feel like I wanna do I'm livin' life like I got nothin' left to prove No end in time, just always stayin' on the move I'll go all night, if that's just what I gotta die Time's too short To care about what you can't afford Memories are in what you explore So just don't be ignored Go ask for more, go ask for more Cause I've been livin' life right like I could just die any minute Goin' for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide full of lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathe in Cause I've been livin' life right like I could just die any minute Goin' for a ride down the side PCH, country limit I don't need a guide full of lights Take me where I wanna visit Are you alive? Or just breathe in Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Ah-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Ah-huh-huh-huh-huh- exams If I'm not testifying Oh-huh-huh-huh-uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh So, what I want to see, is that the home zip code? Amores, olha só que delícia, tudo limpo Aqui continua do mesmo jeitinho, né? Igual eu mostrei pra vocês, passei álcool Aqui, ó, gente, tudo arrumadinho Tá vendo? Agora esse quadro, meus amores, eu não sei o que eu faço Porque eu ponho a criatura aqui Fica aí, criatura Aí ele fica, só ele que é mais bonito Aí depois ele vai cair Tem que colocar mais aqueles adesivos atrás Mas aí, ó Tudo bem arrumadinho, tudo bem plinho Do jeito que eu gosto, do jeito que eu amo Aqui eu tirei pra lavar a máquina, já tá até batendo Ali eu coloquei minha planta pra tomar um ar E assim desse lado, ó Tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo limpo Próximo vídeo, gente Eu vou tá decorando aqui a minha cozinha, tá? Vou tá trocando todos os kits Vocês já viram, né? Que eu já até escolhi qual que eu vou colocar Então, ó Mas o que importa é que tá tudo limpinho Olha, esse fogão é maravilhoso, gente Até pra limpar Só que eu preciso comprar um negocinho Que tem que pôr aqui, ó Pra ver, dá pra não pintar água, né? Não estragar Ó, tudo plinho Tudo maravilhoso aqui na minha cozinha O chão tá mega limpo Mas, como vocês sabem, né? A cerâmica da cozinha é bem detonadinha Então, por mais que você lave Eu passo até bombril Mas ela fica assim, gente Mas só de... Só de tocar, de você pisar Você vê que tá tudo bem limpinho Agora vamos pra assar Bom, gente Aqui eu coloquei Eu uso ele sempre aqui na sala, ó Daí agora eu coloquei como se fosse uma manta Achei que ficou bem legal Tem uns bordadinhos aqui, ó Tá vendo? Minhas almofadas amarelas a Chloe destruiu Então vai ficar sem almofadinha por enquanto Cortina limpinha Que eu troquei esses dias Eu deixei a caminha da Chloe Com as coisinhas dela aqui do lado Porque fica bem de frente pro ventilador Minha mesinha aqui de canto E aí fica assim, ó Vendo, meus amores Ali ela Só tomando uma brisa do ventilador Aqui, gente Eu queria uma diquinha O que vocês acham que eu coloque? Porque tá sem nada Só que eu queria colocar coisa Que não precisasse de furar, sabe? O hack continua da mesma forma Com coisas assim De videogames Ó E aqui a cozinha que eu já mostrei pra vocês Tudo limpinho, né? Aí a visão é assim Amores, ó Tudo bem limpinho Estendido aqui Esse lençol é grande, viu gente? Pelo amor de Deus Tá em dois varais E preso pra poder ficar Meus amores Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Compartilha esse vídeo com as suas amigas donas de casa Deixa aquele like Pode tá deixando também sugestões de vídeos aqui embaixo E eu respondo com todo carinho do mundo Mas agora eu vou tomar um banho Porque eu estou morrendo de calor Porque ele tá muito quente E até o próximo vídeo Um grande beijo no coração de cada um de vocês Tchau